Fala-nos o segredo escala e as ondas devoram levas Vou lhe botar no altar a certeza de não apressar o mundo Não vou te jantar só do meu coração para o seu Pecado é me deixar de morrer e isso me deixa louco Não, eu não vou me zangar, eu não vou me xingar Me mandar embora, eu vou me covar ao tamanho desse amor Só o amor sabe o seu Não, eu não vou me vingar se você fez questão de vacar o mundo Não, eu não vou me esquecer Vou lembrar como é bom e ao amor me render Não, eu não vou me esquecer Pecado é me deixar de morrer e isso me deixa louco Não, eu não vou me zangar, eu não vou me xingar Me mandar embora, eu vou me covar ao tamanho desse amor Não, eu não vou me covar ao tamanho desse amor Não, eu não vou me vingar se você fez questão de vacar o mundo Não, eu não vou me covar ao tamanho desse amor Amém.